Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Uniclass liberando o cartão agora para todo mundo todos os clientes e não clientes podem ter o cartão Itaú Card Uniclass Signature, é Visa, Itaú logicamente que passa por análise de crédito mas é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Itaú começa a liberar para todos os clientes varejo, Uniclass, Persona IT e também não clientes o cartão Signature Uniclass exatamente assim, a competição foi dada a largada vamos a nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco, veja Itaú Unibanco é o primeiro a estender benefícios premium do cartão Uniclass Visa Signature a não correntistas descontos em lojas parceiras e cashback estão entre as vantagens do cartão São Paulo, 3 de dezembro de 2021 o Itaú Unibanco, pioneiro e único no mercado de cartões a disponibilizar o Visa Signature passa a oferecer o produto também a não correntista até então disponível apenas para os clientes Itaú Uniclass o produto agora pode ser solicitado por qualquer pessoa mesmo que não tenha conta no banco a ampliação do acesso aos benefícios deste cartão premium é uma das medidas trazidas pelo iVarejo 2030 projeto de transformação do varejo que está em curso no Itaú inicialmente lançamos o cartão para levar propostas mais sofisticadas aos nossos clientes Persona IT e Uniclass agora ampliamos esse acesso entendemos que cada consumidor tem um perfil diferente e esta iniciativa faz parte do objetivo de aumentar e adaptar nosso catálogo de cartões para atender a essas singularidades diz Rubens Fogli, diretor do Itaú Unibanco dentre os benefícios que a contratação do cartão Uniclass Visa Signature propicia estão descontos em lojas parceiras como Zatim e Netshoes além da garantia estendida para diversos eletrônicos e proteção de preço que prevê reembolso em até 30 dias na diferença do valor pago em um produto caso o mesmo item seja encontrado com menor preço entre outras vantagens os contratantes também ganham 3 meses gratuitos no Amazon Prime opções exclusivas no aplicativo Happy Prime seguro médico em viagens proteção de bagagens além disso quem adquirir o cartão conta com o benefício da Teg Itaú solução de pagamento automático de pedágios e estacionamentos livres de mensalidades para sempre exclusiva para clientes do banco e operada pela Connectcar os interessados em se tornar correntistas do Itaú ao contratar o Uniclass Visa Signature ganha vantagens a mais nos primeiros 12 meses os clientes tem 100% de isenção na taxa de anuidade do cartão e também na mensalidade do pacote de serviços atrelado a conta corrente já na abertura da conta o banco ainda oferece 10 dias de uso gratuito do limite do cheque especial a cada 30 dias durante 12 meses período calculado a partir da data inicial de cada contrato esse é mais um passo para aprimorar as iniciativas relacionadas ao segmento Uniclass para que nossos clientes tenham mais benefícios e o banco por outro lado se mantenha competitivo e relevante complementa Felipe Wei diretor do segmento Uniclass do Itaú Unibanco Uniclass Visa Signature conta com a tecnologia contactless por aproximação e é compatível com as carteiras digitais Apple Pay, Google Pay, PayPal e Samsung Pay a solicitação pode ser feita preenchendo o formulário no site do Itaú ou aplicativo Itaú Card ao selecionar pedir cartão na página não logada transformação do varejo no Itaú o projeto de transformação do varejo ou e-varejo como é mais conhecido internamente é o mais impactante do Itaú nos últimos anos e revisita toda a operação do banco em pequenas e médias empresas para que a marca se diferencie ainda mais na qualidade do seu atendimento aos empresários e enfrente uma concorrência cada vez mais acirrada toda a reformulação do portfólio de cartões é uma das cerca de 490 entregas do projeto planejadas apenas para 2021 em paralelo a este estão um curso de dezenas de outros projetos do pacote iniciativas do varejo que serão concluídos nos próximos 3 anos comunicação corporativa do Itaú Unibanco mandou para o nosso canal esta informação e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também gente, este cartão do Uniclass Visa Signature tem duas versões a versão que não tem pontos ou seja, você nunca pagar anuidade para um cartão de prestígio como este nesse momento nós temos a versão Visa Classic a versão Visa Gold Visa Platinum Visa Signature e também o Visa Infinity ou seja, você está diante de um cartão muito próximo do Visa Infinity é um cartão muito bom um cartão recheado de benefícios conforme eu falei para vocês aqui na nota além de vocês poderem ter o cartão com pontos que a cada dólar gasto que a cada um dólar gasto equivale a um ponto e meio junto ao programa IUP do Itaú Unibanco então é um cartão que será competitivo ao mercado ou seja, quem tem um cartão Platinum provavelmente vai querer ter um cartão Visa Infinity Signature quem tem um cartão Gold provavelmente pode pleitear um cartão como este uma vez que se você não paga anuidade no seu cartão Gold tampouco pagará anuidade no Signature na versão sem pontos e na versão com pontos pagará anuidade no entanto, você terá aí os benefícios junto ao IUP programa de pontos do Itaú gostaram da matéria? gostaram da notícia? ou seja, qualquer cliente agora pode solicitar o cartão Uniclass Signature sendo correntista não sendo correntista também lembrando, se for correntista abrir uma conta terá aí os pacotes com desconto terá descontos aí com o cartão também aqui no canal cartões de crédito de alta renda pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Juniel Silva um grande abraço Jason Damascena um grande abraço Francisco Carlos um grande abraço Alan Rodrigues um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço Legenda Adriana Zanotto